Na última quarta-feira, 15 de março, IUNA recebeu aí uma reunião importante com os prefeitos da região do Caparaó. A apresentação do PDAG, do plano de desenvolvimento aí para a região do Caparaó. Prefeito Coronel Wellington nos fala a respeito deste encontro em IUNA, prefeito, visando aí o desenvolvimento da região. Sim, com muita satisfação nós recebemos os prefeitos da região do Caparaó, o secretário estadual de Agricultura, Otaciano, para debatermos com relação ao plano estratégico de desenvolvimento da agricultura na região, uma vez que a agricultura, desde a cafeicultura até a diversificação agrícola e também o turismo, eles compõem uma matéria de suma importância para o desenvolvimento não só em termos de geração de emprego, mas também de renda da região. O senhor citou de convidar também a UFIS, que está com um programa importante, um projeto de fruticultura para a região. Sim, não só a Universidade Federal, como também o Instituto, o IFIS, ele precisa estar caminhando lado a lado com a gente, porque eles estão com um projeto de desenvolver a fruticultura aqui na nossa região. E como nós temos um clima favorável, nós temos água e também nós temos um terreno que favorece a produção frutífera e também a comercialização desses produtos, tanto os in natura quanto os derivados dos produtos. Nós cremos que a parceria dessas instituições venha colaborar com o desenvolvimento e a construção desse projeto que vai beneficiar toda a região do Caparaó. A gente percebeu que está difícil falar de cafeicultura, zona rural e não falar de segurança pública, né? E o assunto foi abordado, prefeito. Sim, a segurança pública, assim como a saúde, a educação, é uma das necessidades básicas que nós temos, não só aqui na zona rural dos municípios do interior, mas também nas capitais. A sensação de segurança é um sentimento que deve permear toda a comunidade. Na verdade, a gente tem a segurança pública e tem que ter elas em níveis aceitáveis, porque desde que existe um homem vai haver o crime. No entanto, nós temos que controlá-la a nível aceitável. Para finalizar, já que estamos falando de agricultura, simpósio do café, dias 23 e 24, prefeito. Sim, todos estão convidados. É um momento significativo para todos os agricultores, né? Tanto cafeicultores quanto também agropecuaristas, não só de Urma, mas da região, na qual nós estamos fomentando, através desse simpósio, o conhecimento e a motivação de nossos produtores e agricultores e do agronegócio, inclusive no turismo rural, para estar presente, observar o que de novidade também vai ser apresentada, para que no decorrer de todo o plano de desenvolvimento agrícola aqui do município de Urma, nós também podemos contar com a inovação, com a tecnologia aliada à nossa vontade de desenvolver não só o município de Urma, mas num contexto geral de todos os municípios aqui da vizinhança.